Com a criatura mais forte do mundo derrotada, sobram poucos personagens na obra que podem peitar o Luffy e as suas asas. Por isso, decidi criar uma lista com os possíveis rivais de cada um, os últimos inimigos que o trio monstro enfrentará. E a gente vai começar por... Parte 1 Vinsmoke Sanji A primeira possibilidade que levantaremos aqui é Jesus Burgess. Seguindo a lógica que o Woda apresentou até agora, Luffy enfrentará o líder Marshal Detich, Zoro, o espadachim shiryu da chuva, e Sanji provavelmente combaterá o capitão titânico do primeiro navio do Barba Negra. Apesar de ter perdido pro Sabo, Jesus Burgess é muito poderoso e seu estilo de luta é o combate corpo a corpo, principalmente utilizando seus braços. O que faria um matchup muito interessante, muito maneiro contra o Sanji, que é um especialista em usar as pernas. Além disso, como a gente sabe, tá rolando um buffet de Akuma no Mi na tripulação do Barba Negra. Então é provável que o Jesus Burgess tenha se tornado um usuário de algum poder que ainda desconhecemos. O que certamente tornará essa luta muito mais interessante. E claro, como esse vilão perdeu pras chamas de Sabo, seria também muito maneiro se ele fosse derrotado pelas chamas de Sanji. Outro possível adversário pro cozinheiro é o Almirante da Luz Kizaru. Esse matchup é baseado principalmente em poder. Após aprender a técnica Skywalker e aprimorar o Haki da Observação, Sanji pode se tornar um inimigo muito interessante pros golpes rápidos e personalidade imprevisível do Almirante. Os dois também possuem pontos em comum quando falamos de técnicas em combate. Kizaru utiliza de sua extrema velocidade pra dar golpes poderosos e raramente usa as mãos. Quando as utiliza em uma luta, é apenas pra usar projéteis, se defender ou fazer uma Frankin Espada de Luz. Sanji não usa projéteis, não se defende com as mãos, mas sua velocidade também é assustadora e uma de suas principais características em combate. Assim como o Kizaru, Sanji possui uma força insana nas pernas e é o seu maior recurso ofensivo. Com o Haki da Observação bem trabalhado e uma agilidade fora do comum, o Sanji no auge pode fazer um combate insano contra o Kizaru, onde a velocidade seria um fator determinante. Inclusive, tá? A opening 17 de One Piece, Wake Up, dá um gostinho pra gente de como seria esse combate. Só pra não tomar o copyright, né rapaziada? E falando em Almirante, outra que o Sanji pode combater contudo é o Ryokugil, o famoso touro verde. O pouco que a gente tem sobre ele já é o suficiente pra indicar que sim, ele e o Sanji podem se enfrentar. Diferente do que foi apontado com o Kizaru, essa luta não ocorreria baseado em estilos de lutas semelhantes, mas sim em personalidades conflitantes. Quando aparece, o touro verde fala que não come há três anos e aparenta ter um lado pervertido, falando que se uma linda garota colocasse comida em sua boca, ele comeria numa boa. Ligando assim, dois assuntos que são associados ao Sanji, comida e mulheres. E pra adicionar ainda mais paralelo, Fugitora diz no capítulo 905, Ah, e obrigado pela refeição, está deliciosa! O Almirante Roxo parece estar agradecendo por uma refeição feita por Ryokugil. Sendo um chefe, isso certamente adicionaria outra camada nesse conflito. O Sanji estaria enfrentando um tarado chefe de cozinha que possui a força de um Almirante. Seria brabo demais e pode ser que seja a provação final do Sanjaço. E assim como o Sanji abriu uma exceção ao lutar contra o Anzi, agente da CP7 que usava comida em combate, será que poderia ocorrer algo assim na luta contra o Ryokugil e Sanji se permitisse usar recursos que normalmente não usaria? Como a gente vê com poucas informações sobre o Touro Verde, essa luta já começa a se construir e mostrar um potencial muito interessante. E pra fechar com o Sanjaço, temos o Luke Ho. Se por algum acaso os Chapéus de Palha forem enfrentar os Piratas do Ruivo, é muito provável que o Sanji enfrente o terceiro mais forte, sendo ele o Luke Ho. Como há quatro personagens principais na tripulação do Shanks, e a gente imagina que a resolução do Yasopp vai ser com o Usopp, o antigo dono da Gomu Gomu no Mi, seria o adversário perfeito pro Sanjaço. Luke Ho tem seu nome inspirado em Lucky Luke, um personagem dito como alguém que atira mais rápido que a própria sombra. E já vimos que o Luke Ho possui uma velocidade absurda ao praticamente até transportar com uma pistola pra simplesmente dar um tecão na cabeça de seu inimigo. E aí mais uma vez a velocidade do Sanji entra em jogo somado ao seu excelente haki de observação. Então a batalha entre os dois aí também teria a agilidade como fator determinante. E essas foram as quatro possibilidades pro adversário final do Sanji, e eu peço pra você, encarecidamente, deixar a sua opinião nos comentários. Tem alguma outra ideia cabulosa? Concorda com algum citado aqui? Aproveita pra comentar. E agora vamos para a parte 2, Roronoa Zoro. Se falamos da tripulação de Marshall Detich, o adversário do Zoro será Shiryu da Chuva. Como você já deve ter pensado, vamos apresentar um possível matchup vindo da tripulação do Barba Negra pros três personagens. Esse bando vem se provando como um dos principais, se não o principal antagonista da obra. E claro, seu confronto contra o Chapéu de Palha parece iminente. Além do fato de ser um espadachim, uma característica que ressalta seu confronto contra o Zoro, Shiryu tem um grande prazer em matar e torturar. Tanto que essa foi a razão por trás de seu encarceramento em Impel Down. Ele é um espadachim que utiliza de técnicas desprezíveis, como ficar invisível e apunhalar pelas costas. Algo que de certa forma, né, infringe a honra de um espadachim e iria contra o honorável código de conduta do Zoraço. Essa luta parece mais que certa, né? O Shiryu é do bando do Barba Negra, é o segundo mais forte, é um espadachim e sua forma de agir contrasta com a do Zoro. Então, um confronto entre esses dois seria simplesmente fantástico. Na marinha, a gente tem o Almirante Fugitora que já trocou espadadas com o Zoro Endress Rossa. No capítulo 730, Zoro tenta atacar do Flamingo, mas acaba impedido pela espada do Almirante. E pra parar o espadachim de três espadas, Fugitora enterra ele num buraco usando toda a força da gravidade. Seria esse um prelúdio pra esse combate que de certo vai acontecer? Se no futuro os Mugiwaras entrarem em conflito contra o governo mundial, algo com 99,9% de chance de acontecer, Fugitora se torna um grande candidato pra enfrentar o Zoro. O espadachim costuma aprender com cada golpe que recebe, como vimos com o King, onde ele notou o padrão de suas chamas, e aí ele já recebeu um ataque do Fugitora. Será que ele concebeu alguma forma de já lutar contra esse Almirante? Além de no capítulo 799, Zoro estava mais do que empolgado pra trocar de lugar com o Luffy e enfrentar o Fugitora, mas acabou sendo impedido pelo Bartolomeu. Algo que é interessante é que esse possível conflito se estende além do mangá. No filme Stampede, que não é canônico, a luta entre esses dois tigres acontece, mas não chega a uma conclusão, pois Fugitora decide adiar o combate, mas sem antes fazer o Zoro impedir um gigantesco meteoro de cair do céu. Um Almirante tão poderoso como o Fugitora parece um obstáculo ideal e à altura daquele que um dia vai se tornar o melhor espadachim do mundo. E falando em governo mundial, quem sabe o mais alto escalão não entre em combate e Zoro tenha que enfrentar aquele que hoje porta a Shodai Kitetsu, o lendário Gorosei Gandhi ou o Gorosei Careca. Sabemos pouquíssimas coisas sobre os Gorosei, mas se Musama se provar ser o verdadeiro vilão dessa obra, então o maior candidato entre eles a enfrentar o Zoraço seria o Careca. Ele possui uma Kitetsu e veste um kimono branco, indicando que é um artista marcial e sabe lutar com uma espada. Quem sabe ele conhece técnicas de combate que se originaram em Wano, já que é um país que utiliza todos esses elementos da cultura japonesa, então poderia até ter um significado maior representando algo relacionado ao Wano e tudo mais. Mas acima de tudo, um duelo entre dois espadachins. E já que a gente tá falando dos anciões, né, vamos falar do imediato do melhor amigo dos Gorosei, o braço direito de Shanks, Ben Beckman. Quando os Chapéus de Palha enfrentam um grupo, Zoro sempre fica encarregado de enfrentar o segundo mais forte. E se a teoria do Shanks vilão, ou pelo menos um inimigo, for verdadeira, o espadachim dos Munguwaras será obrigado a enfrentar o homem mais inteligente do East Blue, Ben Beckman. E aí que a gente começa só a frio, né, porque o perigo mora exatamente no que diz respeito à inteligência, porque o Zoro, digamos, é o personagem mais inteligente do mundo. Porém, todavia, entretanto, ele é definitivamente um gênio em combate, que pode, em seu auge, se mostrar superior ao Ben Beckman. Então, essa batalha pode ter muito a ver, realmente, com inteligência, mais inteligência voltada à luta. E Zoro se mostrar, de alguma forma, mais capacitado que Ben Beckman. E pra fechar, o último adversário que Zoro pode enfrentar é a Tashigi possuída pelo espírito da Queen. Não. E pra fechar, o último adversário que o Zoro pode enfrentar, o duelo prometido desde os primórdios da obra contra Drácula Mihawk. Eu não preciso explicar o porquê, mas vamos lá, né? Mihawk é aquele que ostenta o título de melhor espadachim do mundo, além de ser o responsável pela grande derrota sofrida por Roro no Azoro, que serviu como a virada de chave na sua vida. E claro, o espadachim ainda treinou o Zoro durante o timeskip, estreitando ainda mais a relação dos dois. Drácula Mihawk é, indubidavelmente, o maior oponente de Zoro. E todos nós queremos ver o dia, né? Onde o aprendiz vencerá o mestre e tomará... Tomará não. E herdará o título de maior espadachim do mundo pra si, honrando sua maior promessa com sua querida amiga Kuina, que vai possuir o corpo da Tashigi. Agora sério, quando essa luta vai acontecer, e onde ela vai acontecer é onde reside o maior mistério? Pois Mihawk se encontra caçando a marinha, né? Quero dizer, sendo caçado pela marinha, e Zoro tá adentrando ainda mais no novo mundo. É muito provável que essa luta seja, de fato, a última do Zoro em toda a obra, mas pode ser que acabe não sendo. Existe uma vertente de pensamento, né? Em que o xeriu da chuva vai matar o Mihawk, e aí pro Zoro se tornar o melhor espadachim do mundo, ele vai ter que enfrentar o imediato do Barba Negra. Então eu quero saber de você, quem você acha que vai ser o último adversário de Roro no Azoro? Pra mim, o que faz mais sentido, né, e condiz com toda a narrativa durante a obra, é enfrentar mesmo o Mihawk. E agora partimos pra aquele que provavelmente executará a última batalha de todo o universo de One Piece. Parte 3, Monkey Day Luffy. O primeiro personagem que a gente vai colocar aqui é o primeiro que o Luffy tem contato, pelo menos no anime, o futuro Almirante Kobe. A cada aparição, o Capitão tá ficando cada vez mais forte e desenvolvendo seu haki. Sua lealdade à marinha e sua força podem levar a um futuro conflito contra o Luffy. Mas teria o mesmo nível de tensão que o Luffy contra o Kaido? É claro que não, né? O Kobe ainda precisa trabalhar muito pra chegar perto desse nível, e só em seu auge, talvez, ele seja capaz de rivalizar com o Luffy. Essa luta tem tudo pra ser mais uma briga amigável, né? Mas sem trégua por nenhum dos dois lados. Muita gente diz que Luffy e Kobe é um paralelo muito bem definido pra Roger e Garp, rivais que lutaram várias vezes até a morte. Então quem sabe, né, mais pro futuro, Kobe e Luffy não se enfrentem várias vezes. É claro que isso pra gente não seria mostrado ali no mangá, várias lutas, dezenas, centenas, não. Seria basicamente mencionado lá no final da obra. E agora indo de alguém que parece um mocinho, né, que é o Kobe, pra um verdadeiro vilão, o último adversário de Luffy, pode ser Marshall D. Teach, o Barba Negra. De todos dessa lista, Teach é o candidato mais provável pra se tornar o último pirata inimigo de Luffy. Sua personalidade é oposta de Luffy, seus valores são opostos ao de Luffy, além dele ser um dos principais, se não o principal responsável pela morte de Ace. Desde que foi introduzido em One Piece, Barba Negra vem traçando um paralelo com o protagonista. Pessoas muito diferentes, mas que, ao mesmo tempo, possuem uma forte crença. Acreditam nos sonhos dos homens e têm certeza que One Piece existe. Barba Negra representa uma escuridão que atravessa o plano físico e contamina a moral. Suas intenções são malignas e seus meios são covardes. Provando que ele talvez seja o mais próximo de um pirata real que a gente tem na obra. Teach possui ambição pra engolir o mundo. Deseja de vê-lo em volta ao caos pra seu próprio entretenimento e aproveitar todas as luxúrias que ele pode tirar pra ele. E Luffy deseja conhecer o mundo, navegar pelos mares sem ser impedido, criar amigos e fazer grandes festas. O contraste entre os dois e a relação que construíram através da obra deixa claro que uma luta lendária entre eles vai de fato, mano, sem sombra de dúvidas, acontecer. Mas a pergunta que fica é, será Barba Negra o vilão final de One Piece? Mas voltando a falar de verdadeiros heróis, Outra possibilidade pra vilão final é o Almirante de Frota Kaino. Sakazuki significa troca de saquês, cerimônia feita por Luffy, Sabo e Ace pra consagrá-los como irmãos. E nada mais irônico que o homem que possui o nome Sakazuki ser o responsável por separar Luffy de seu irmão Ace. O simbolismo desse confronto já começa muito poderoso. Por mais que Sabo fosse um bom candidato pra enfrentar o Almirante, Luffy possui a carga emocional e a motivação necessária para combatê-lo. Após escapar de uma prisão considerada infalível, o jovem fracassou em seu objetivo de salvar Ace e segurou seu irmão em seus últimos momentos de vida. A morte de Ace levou Luffy a um estado terrível e essa imagem de um punho de lava atravessando seu irmão ainda aflige o seu coração. Eu não preciso mais falar muita coisa porque o Luffy perdeu Ace em seus braços após uma investida violenta do Akaino. Então ter ele, né, o cara que mais causou impacto negativo no Luffy como vilão final de One Piece, parece muito condizente. Essa luta marcaria o conflito entre a ordem que o governo mundial tenta impor contra a liberdade incondicional dos piratas. Uma luta que seria bem difícil pro Luffy e que além de exigir toda a sua força física, exigiria sua absoluta força mental. E essa mentalidade pode ser quebrada caso seu adversário final seja Shanks ou Ruivo. Acredito que você já deve ter ouvido falar da teoria do Shanks vilão ou pelo menos alguém que o Luffy precise superar em combate pra chegar ao seu objetivo. Shanks aparenta ser um homem diplomático, com educação, que até tentou alertar ao Barba Branca sobre o possível perigo que é o Barba Negra e as consequências de menosprezar ele. O Ruivo parece querer manter uma ordem no mundo. Seguindo essa lógica, a reunião com os Gorosei apenas reforça a vontade de Shanks manter um certo equilíbrio. E esse desejo pode gerar um grande choque de conflito com aquele que deseja ser o homem mais livre do mundo. Pode ser que siga por algo assim, né? Que quebre a imagem de pirata ideal que o Luffy construiu sobre o Shanks ou talvez algo mais simples. Como um teste feito pelo Ruivo pra ver se o Luffy se tornou um grande pirata como ele havia prometido. Pra ver se ele se tornou um pirata capaz de superá-lo como o Luffy disse lá na Vila Fuxa. E se tratando de um Shonen, né? Que maneira melhor de resolver isso, se não na base da porrada. A gente tem pouca informação sobre o estilo de luta e poderes do Ruivo. Mas o pouco que ele já mostrou já o marca como um dos mais poderosos de toda a obra. Seu Haki do Armamento é um absurdo capaz de parar o magma de Sakazuki. E seu Haki do Rei é de uma intensidade nunca vista antes. Capaz de rachar a balustrada do Mob Dick. Além, claro, dos seus duelos lendários contra o Mihawk que o colocam num patamar absurdo como usuário de espada. Luffy vs Shanks poderia ser a luta final de One Piece. Um teste pra ver se o garoto que hoje possui o chapéu de palha foi capaz de cumprir a sua promessa. E o vencedor, né? O prêmio pro vencedor seria o maior tesouro dos dois. Outra possibilidade, né? É seguir por um grandissíssimo clichê do gênero Shonen. No final de One Piece, Monkey D. Luffy enfrentaria Monkey D. Dragon. O chefe do Exército Revolucionário é como todo bom pai de anime. Ausente. Apesar dele possuir um afeto pelo filho, podemos perceber a importância que ele dá pra sua causa e como a destruição do governo mundial representa a sua prioridade total. Mas se tem alguém que não dá a mínima pra isso... É o Luffy. Apesar de ser seu pai, Luffy não se importa com esse papel que Dragon exerce no mundo e tampouco se importa liga pro papel paterno que nunca foi exercido. Caso o Dragon fique no caminho de Luffy ou apresente uma solução radical pro mundo, o Mugiwara não vai pensar duas vezes e irá lutar contra ele. Um dos principais questionamentos acerca do Dragon é o que ele vai fazer assim que destituir o governo mundial? Assumir o comando do mundo pra ele próprio? Regendo a sociedade da sua própria maneira? Isso não pode acabar sendo um pouco autoritário como Imusama? Caso ocorra algo dessa forma, né? O Luffy não vai pensar duas vezes pra meter um socão na cara do pai. E pra concluir o vídeo, o último inimigo de Luffy e da sociedade como um todo pode ser Imusama. E claro, não poderia faltar o mais misterioso personagem da obra. Imusama aparece no capítulo 606 mostrando soberania sobre os Gorosei e se sentando no trono vazio, que supostamente deveria representar que ninguém governa esse mundo. Mas Imusama é aquele que rege tudo nas sombras. Esse ser é o epicentro da sociedade, tendo todas as suas vontades sendo cumpridas e respeitadas. Ele é basicamente o responsável por manter os grilhões do governo mundial intactos. Sua posição no mundo é o que provoca uma enorme desigualdade no planeta e algo que o Luffy luta contra com toda a sua força. Pois o chapéu de palha enfrentará todos que forem os inimigos naturais da liberdade. Então Imusama, sendo o rei do mundo e o responsável por fazer dele o que ele é, parece um adversário iminente pra Luffy. E esse confronto vai acontecer caso o Imusama seja um lutador, seja um combatente. Se não, ele só vai tomar um socão lendário na cara igual o Santi Charles tomou lá em Sabaori. E é basicamente isso. Deixa aí nos comentários também se você tem algum outro inimigo final pro Luffy à volta de Rox de Shebek. Quem sabe? Vai saber. Existem várias possibilidades. Eu quero saber qual é a sua. Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. E é isso, galera. Valeu!